A formação de nuvens carregadas pode provocar chuva forte em algumas regiões. Em todo o Rio Grande do Sul, as áreas de instabilidade continuam mantendo o tempo instável e abafado durante a quinta-feira. Muitas nuvens e precipitação durante o dia na região metropolitana. A máxima chega aos 30 graus na capital. Chove a qualquer hora também em Pelotas, no litoral sul, mínima de 22. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, tempo fechado com períodos de melhora. Os termômetros marcam 15 graus no amanhecer. E as áreas de instabilidade predominam também na região da Campanha e no oeste do estado. A máxima é de 26 graus em Bagé e de 27 em Uruguaiana.